Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês comprinhas da China. Sim, a pessoa viciou novamente na China e o negócio tá feio pro meu lado. Quem me acompanha aqui no YouTube há muitos anos sabe o quanto de vídeo que eu fazia. Eu acho que o último vídeo que eu fiz mesmo de comprinhas da China foi da minha Ring Light. Foi o ano passado que eu comprei, mas de besteirinha, assim, fazia muitos anos que eu não comprava, acho que mais de dois anos, porque o correio começou a taxar, porque tinha aquela taxa de 15 reais, porque demorava muito, então eu meio que dei uma parada mesmo. Mas eu comecei a seguir alguns canais, assim, no YouTube, né, que tão, assim, meninas que tão comprando bastante coisa legal e tal, e aí eu voltei a dar uma olhada no site, voltei a dar uma olhada no aplicativo e viciei. E além disso, além do AliExpress, eu conheci um site novo, um aplicativo novo, que é o Shopee, ou Shopee, não sei como fala, que assim, gente, é babado, o site inteiro é frete grátis pro Brasil, e ele chega muito rápido, eu tô impressionada, assim, praticamente tem as mesmas coisas que tem no Ali, não tanto quanto no Ali, o Ali tem mais variedade, com aqueles produtinhos, né, que a gente vê no AliExpress, tem no Shopee também, tá chegando todo dia coisa aqui em casa, tô impressionada o quanto é rápido, por isso que eu vou fazer o vídeo. Então deixa bastante like se você gosta de comprinhas da China, se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito, porque provavelmente agora a gente vai ter mais vídeos sobre isso, porque eu tô comprando, comprei no Wish também, mas ainda não chegou, então hoje vai ser AliExpress e Shopee, tá? Então vamos lá, primeiro eu vou mostrar pra vocês as comprinhas do AliExpress, tá? São tantos pacotes aqui, gente, que tá uma loucura, e a primeira coisa que eu vou mostrar, eu acho que é bem esse que eu estou na mão, que na verdade foi uma capinha pro meu celular, eu já fiz um vídeo aqui no canal do Samsung S10, que é o meu celular, e uma das coisas que eu reclamei é que não tem muita capinha bonitinha pra ele, aqui em loja e tal, e aí eu comprei algumas no AliExpress, essa daqui foi a primeira que chegou, o meu ele tá com um adesivo aqui atrás de imã, por isso que ele tá com essa coisa feio, mas se ele tivesse todo branquinho, ela ia ficar mais bonita, ó, assim, ó, né? E ela é assim, essa case, ó, tem esse espaço pra você colocar a sua mão aqui, ou se você quiser pendurar, né, sei lá, pendurar no pescoço, mas é uma capinha de silicone, muito bonitinha, vem escrito Flower, tem vários modelos desse aqui no AliExpress, gente, vários. Todos os produtos eu comprei a partir do dia 1º de janeiro, foi no dia 1º que eu tava lá sem fazer nada e fiquei olhando o AliExpress e comprei. Teve produto, teve uma das encomendas que chegou em 9 dias, no dia 9 o negócio tava aqui, entendeu? Então, assim, eu fiquei impressionada quanto chegou rápido, vocês sabem que eu sempre reclamei dos correios e tal, mas dessa vez chegou muito rápido. Não sei se é porque eu moro em Curitiba, vocês sabem que as encomendas vêm pra cá primeiro, aqui que é a demora, né, fica parada em Curitiba anos e anos a encomenda, mas não sei se é por conta disso que eles acabam liberando mais rápido quem mora em Curitiba, posso estar falando besteira, mas não sei, tá chegando muito rápido aqui. Nenhuma eu fui taxada, tá? Nenhuma. E nenhuma eu tive que pagar os 15 reais, tá? E outra coisa que eu quero falar é sobre o coronavírus, que também perguntaram lá no Instagram. Gente, o vírus, ele não aguenta muito tempo. Como que eu posso explicar? Ele não... É um vírus que não resiste muito tempo em objeto, em pacote. Ele, eu acho que resiste no máximo 3 dias. Então esse produto, né, percorreu aí tanta coisa, até chegar na minha casa o vírus já morreu. Se por acaso teve vírus, né? Então fiquem tranquilos, não tem nada a ver essa coisa de ai, vai passar o vírus por causa do pacote. Nada a ver, tá? Isso já tá comprovado, vocês podem pesquisar aí. Tem no Google várias matérias sobre isso, porque é um medo das pessoas, né? Então fiquem tranquilos que o vírus não passa aí dessa forma, tá? A capinha foi 29 reais. Com tudo, tá? Não teve frete, foi frete grátis. Eu vou deixar o link de todos os produtos aqui embaixo pra vocês e tudo mais, né? E, se não me engano, eu tenho agora desconto no AliExpress, mas eu vejo e deixo marcado aqui embaixo no box de informações certinho pra vocês. Esse que chegou recentemente, eu acho que demorou 25 dias, mais ou menos. Tô, assim, num momento viciada em Pandora. Sou daquelas pessoas que quando tá no hype, eu não ligo. Há 5, 6 anos atrás o pessoal amava Pandora e falava muito, eu não ligava. Agora que já passou, que todo mundo já fez vídeo, que todo mundo já falou, aí que eu fico viciada. Eu sou assim. E aí fiquei viciada na Pandora. Tô até com uma aqui no braço já. Comprei umas coisinhas no site do AliExpress. Assim, pra minha Pandora, né? Que é os burlocks que falam. Mas eu comprei algumas peças também que são de prata. Assim, gente, eu não sou especialista, tá? Eu não sei se é de prata mesmo, mas está classificado como prata, tanto na descrição, como também lá embaixo no material. E assim, eu já tô usando o produto, aquele que chegou em 9 dias, que é outro pacotinho que eu já mostro, eu já tô usando ele há um mês e pouco, né? Porque chegou no dia 9 de janeiro, eu já tô usando. Vocês viram que eu fui pra cachoeira, fui pra praia, fui pra piscina, e tava sempre usando a pulseira, não é essa, é uma outra. E até agora tá perfeita, sabe? Eu não sei se ela é de prata, se é um banhado a prata, mas só sei que a qualidade é muito boa. Então eu fiquei empolgada e comecei a comprar. Lembrando que são duas lojas, assim, que eu pesquisei no AliExpress, que são muito boas pra você comprar esse tipo de... Ou dos burlocks da Pandora, né? Ou, assim, brinco, enfim, o que você quiser. Que é a Bamoer e a outra loja é a Vosto. São duas lojas do AliExpress que vendem prata, assim, muito linda, gente. Eu pedi esse colarzinho, que ele é do símbolo de Sagitário, que é o meu signo. Mas ele não é de prata, né? Ele é, assim, meio rosê, meio dourado, mas é muito bonitinho, muito fofo, muito delicado. Aí veio também este pingente que eu estou usando aqui já nessa outra Pandora que eu tenho, que é a dura, né? Esse aqui é um pingentinho de Pug. Gente, é a coisa mais linda, sério. O pingente foi R$37,9, tanto que os preços não são tão baratinhos como a gente vê no Ali, né? Porque um pingentinho desse aqui no Ali deve ser uns 2, 3 reais. Mas como diz que é de prata, ele, né, botaram ali um 37. Mas, enfim, eu preciso ir num lugar especializado pra ver se é de prata mesmo. O colarzinho foi R$34, como eu gosto muito de viajar, eu escolhi esse. Ele tem uma pedra azul e ele tem um aviãozinho e uma pedra azul. Gente, é lindo. Lindo, ele é perfeito. Não vem escrito Pandora nem nada, até porque não é. Eu acredito que tenha parecido com esse aqui na Pandora, mas não vem escrito, tá, gente? Ele é da marca Bamoer, tá? Então vem até, ó, o saquinho da Bamoer. Não é uma réplica, né? Que se viesse escrito Pandora, seria uma réplica. Esse aqui é um inspirado. Do aviãozinho foi R$42, pedi também esse fechinho que eu achei que ele ia ser legal, uma trava de segurança. Eu até queria pra usar nessa pulseira minha que ela não tem trava de segurança, mas eu não curti, gente. A qualidade desse aqui não é legal e fora que ele não cabe. Ele não cabe aqui dentro e na descrição vinha falando que cabia e tal, então a gente não consegue colocar na pulseira, sabe? Então eu achei também até que ele não é pesadinho, sabe? Os outros são pesados, são produtos de qualidade, esse aqui não é. Fora que eu também achei que a prata, a cor da prata é muito branca, sabe? Paguei, deixa eu ver, R$37,00 nesse, tá? E o último produto desse pacotinho foi esse colar também, super delicadinho. Eu acho que a Pandora deve ter um muito parecido, gente. Um coração e aqui em cima tem a chavezinha, sabe? É muito delicado, muito fofo. Esse aqui já tem a qualidade incrível, gente. É todo cravejadinho, assim, de zircônia, sabe? É muito legal, muito legal a qualidade. Eu gostei muito de ter comprado nessa Bamoer. E esse daqui eu paguei R$31,00. Ele demorou, como eu falei, uns 25 dias, tá? Outra coisa que eu comprei da Pandora foi aquela colarzinho Locket. Eu comprei da Pandora mesmo, né? É uma bolinha que você consegue colocar dentro. Berlocks, né? Charmezinhos bem pequenininhos, assim, que tem a ver com você. E aí eu pensei, eu vou comprar o colarzinho da Pandora e vou comprar as pedrinhas no AliExpress. E tinha um vendedor que vendia, assim, um monte. É uma de cada jeito. Então ele vendia 100 peças dessa. Todas vieram uma diferente da outra, gente. Pra você colocar dentro do Locket. Então eu gostei. Tem, assim, de vários tipos. Eu vou até colocar no meu Locket um desse aqui. Óbvio que não é de prata, tá, gente? Esse é só mesmo pra colocar dentro do Locket. Eu paguei 25 na peça, mas o total com o frete deu 34, tá? E ele também demorou aí uns 20 dias pra chegar. Achei que o pacote, gente, dá vosto. Vem tudo nessa embalagem, vem dentro do saquinho, assim, ó. E eu comprei mais Berlocks, né? Esse daqui foi 37. Eu ainda nem coloquei na pulseira. Na verdade eu tenho duas pulseiras. Essa dura e essa daqui que é a molha, ó. Né? Então essa aqui tá mais cheinha. Eu ainda não sei como que eu vou organizar ela. Mas eu comprei esse aqui que é bem, assim, minha cara, né? Porque tem maquiagem. Tem maquiagem, tem sapato. Eu acho que tem um espelho. Tem um batom, um espelho e um sapatinho. É muito fofo, gente. É muito lindo, muito bem feito. É pesado, assim. É a mesma qualidade do Berlock da Pandora, gente. Juro pra vocês. Esse daqui, ele demorou aí uns 20 dias pra chegar. Eu comprei esse outro Berlockzinho. Esse aqui eu paguei 37,18. E ele é assim, ó. É uma carinha de um pug. Muito lindo! É muito lindo esse. Esse outro aqui, ó. Eu comprei mesmo pra experimentar. Porque é o sonho da minha prima Bia ter o Berlock da Pandora. Desse daqui. E ele é idêntico da Pandora, gente. Idêntico. Mas não vem escrito nada, sabe? Da Pandora eu acho que vem escrito 925, Ali. Alguma coisa assim. Esse aqui, ele só vem escrito 925. Mas é perfeito. Que é a carruagem da Cinderela. Olha que coisa mais linda, gente. Sério. Ele vem até aqui em cima, tem uma coroinha dourada. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas é muito bonito. Muito certinho. Não cai pedrinhas. Nossa, é muito boa essa loja do Aliexpress, gente. Essa carruagem foi 40 reais. Ah, e comprei também uma correntinha. Não sei se tá aqui. Tá aqui, ó. Correntinha do Mickey. Colorzinho. Também diz que é prata. Tá todos esses no site tá dizendo que é prata. Mas como eu falei pra vocês, eu vou ainda pesquisar pra ver se é mesmo. Mas já estou usando. E assim, gente. Quando é aquela bijuteria barata e tal, eu coloco na mão. Fico uns dois dias tomando banho com produto e tal. Ela já fica feia. E esses outros aqui eu tô usando demais. E tá tudo certo. Não tá acontecendo nada. Então, se pelo menos for banhado, já pra mim já tá ótimo. Porque ele não vai ficar feio, assim como uma bijuteria barata que a gente compra, né? O colarzinho do Mickey foi 42. Eu comprei este berloque aqui, ó. Que é um coração e uma patinha de cachorro. Olha, ele tem uma pedrinha meio rosa. Gente, os detalhes. É que é uma pena que eu não consigo mostrar tudo bem certinho pra vocês. Chegou em nove dias. Que eu fiquei chocada. Essa patinha foi 4 dólares. Ué, não sei porque agora mudou pra dólar aqui o negócio. Comprei também este brinquinho. Eu acho que na Pandora tem um muito parecido. Que é assim, ó. Uma bolinha, né? Não é uma bolinha. É um arco. Ai, não sei como fala. É assim uma bolinha. Fica super delicada. E é toda cravejadinha, gente. De zircônia em volta dela. É muito fofa. E também comprei uma pulseira. Vou deixar a foto aí pra vocês. Todas tá dizendo que são de prata, gente. E ela... Uma pulseira linda, linda, linda. Que essa, assim, eu estou usando direto. Usei na piscina, na cachoeira. E ela tá perfeita. A pulseira foi 15 dólares. E o brinquinho foi 4,97. Tudo da Vosto, tá? E este chegou muito rápido. Gente, na Shopping, eu comprei um monte de tranqueira. Porque eu queria experimentar a loja. Só que daí eu comprei um monte... Eu não me toquei, né? Porque eu imaginei que eles estavam comprando uma loja. Mas essa marca Shopping, né? Essa loja. É como se fosse o Aliexpress. São vários vendedores. Então eu fui colocando um monte de coisa no carrinho. E cada coisa foi enviada por uma pessoa, entendeu? Por isso que chegaram vários pacotinhos. Eu deveria ter comprado de um único vendedor várias coisas, né? Mas eu fiz a louca. E aí, como chegou tão rápido, teve coisa que chegou em 10 dias, gente. Muito rápido. Eu comecei a comprar mais coisa. Já foi chegando, chegando. Então por isso tem bastante coisa aqui. Vou começar por esse produto que é um microfone, ó. Um controle remoto pra câmera e pra celular. Ele serve por Bluetooth, né? Eu tinha, né? Um desse pro meu celular e acabei molhando. Porque ele não é a prova d'água, tá? É legal porque você consegue tirar foto de longe, sabe? Só apertando assim. É super baratinho, gente. Deixa eu ver aqui. Paguei R$5,44. Nesse aplicativo da Shopping é tudo em real. É super tranquilo, gente. Eu pago sempre com cartão de crédito internacional. Eu não sei se na Shopping dá pra pagar com um boleto, assim como o do AliExpress, tá? Próximo item. Esse aqui eu não gostei. Foi o único, assim, que eu não gostei mesmo. Por quê? Na foto parecia que era uma folha gigante. E eu queria usar pra tirar foto de produto. Chegou isso aqui, gente. Eu paguei R$1, pelo menos. Paguei R$1 nesse trem. Eu achei que era uma folha um pouco maior e tal. Claro que se você passar isso aqui, deixar mais lisinho, fica bonitinho, né? Mas eu achei que era maior pra tirar foto de produto. Outra coisa que eu comprei, gente, isso aqui foi maravilhoso. Tá até aqui, ó, do lado. E eu nem acreditei. Eu comprei, tipo, sem acreditar. Foi em janeiro, né? Eu falei, vou comprar alguma coisa pro carnaval e tal. E chegou, gente. Olha que coisa mais linda. É muito passista. É muito lindo. Chegou certinho agora nessa semana que vai dar pra fazer alguma coisa pro carnaval. Ele custou R$38, tá? Vamos ver que mais que chegou. Ah, isso aqui eu tava bem curiosa, gente, pra testar. Na verdade, eu já tive há muitos anos atrás, mas daí eu ouvi lá no aplicativo e resolvi comprar. Que é aquele produtinho. Ó, tem que pôr pilha aqui atrás. E ele tem até um ímã pra você grudar na geladeira. Como que funciona? É aquele produto que pra você selar... Ah, abre um pacote salgadinho. Você vai lá e sela com esse aqui, ó. Ele esquenta bem aqui essa basezinha. Você consegue lacrar as coisas com ele, olha. Tava bem empolgado, porque aqui em casa eu abro as coisas e largo tudo aberto. É, esse aqui custou R$8,50. Ah, esse aqui chegou hoje, que foi essa caneta. Gente, eu achei a coisa mais linda essa caneta. Eu contei já no Instagram, mas eu acho que aqui ainda não. Que eu sou viciada em coisas de papelaria. E aí eu comprei essa caneta, gente. Parece uma chave, né? A coisa mais linda. E essa caneta foi R$1,79. Esse aqui já foi num vendedor que eu comprei mais coisas. Chegou um pacotão assim. Lembrando que não fui taxada em nada. Eu comprei esse pau de selfie. Quando você abre inteiro, ele também vira um tripé. Então ele abre a perninha aqui, pra você usar como um tripé. Deixa eu ver se consigo mostrar, ó. Ele abre as perninhas. Eu ainda não vi como faz pra travar ele, mas ele fica assim. E você consegue usar como um tripé também. Eu achei bem legal pra viagem esse aqui. O tripézinho foi R$20, tá? Esse daqui também é um item que eu preciso colocar pilha, mas que eu estava precisando muito. Que é uma balança pra mala. Você engancha a alça da sua mala. E aí você segura a mala no braço, assim. E aqui em cima vai sair o peso da mala. Então é legal pra quando você vai viajar e tal, exagera no peso. Você pesa antes pra depois chegar na hora ter que pagar excesso. Essa balancinha foi R$25, tá? Isso aqui, gente, foi a maior besteira, mas que eu ainda não consegui testar. Porque é pilha, mas é um negócio pra você gravar nome, escrever nas coisas. Então você pode escrever numa super... Qualquer superfície. Ah, isso eu quero escrever aqui, ó. Você escreve, sabe? Por que que eu fui comprar isso? Pra escrever nas coisas. Não sei. Mas ele é caneta de gravação. Foi R$8,90, tá? Comprei esse aqui também, que você consegue colocar a pilha aqui dentro. Tu não precisa pôr pilha, gente. Não tem pilha, meu Deus. Você põe a pilha aqui dentro e você faz massagem facial. E ele é bem geladinho, olha. Pra fazer massagem, drenagem, sabe? E eu tô doida pra testar isso aqui também. Nossa, é bem geladinho. Sem a pilha já é geladinho, já é gostoso. Esse daqui foi R$14,50. Ah, eu esqueci de mostrar, gente. Dentro do pau de selfie veio o controle. Tinha comprado antes, né? Solto. Eu não sabia, mas veio outro controlinho. Eu vou guardar pra usar em viagens esse. Esse leãozinho é pra você colocar na boca do carregador. Então, o carregador sai aqui e você coloca. Comprei esse trem. É fofinho. Ele é... Tá dizendo que é anti-quebra. Porque, principalmente o do iPhone, é aquela partezinha ali de conectar aqui na parte de baixo do celular, sabe? O buraco. Aquela parte que enfia, normalmente quebra. Então, esse produto aqui é pra proteger, sabe? Então, ele fica durinho e não faz você ficar virando o produto. R$6,00. Eu acabei de ver, gente, que no site Shopping também tem essa marca Bamoer de prata. E eu achei legal porque no Shopping não cobra o frete, né? E no AliExpress eu acho que cobrou o meu frete. Ó, eu comprei esse produto aqui, que é um acessório de cabelo. Também da Shopping. E ele é bem diferente, ó. Ele é um triângulo. Claro, você põe na parte de trás do cabeça, que fica mais legal. Mas eu vou pôr aqui só pra vocês verem. É um triângulo, ó. Quando você usa aqui atrás, fica tão bonito nas fotos. Eu adorei. Ele é na cor prata. Deixa eu ver quanto que eu paguei nisso. Eu paguei R$2,30. Já estava esquecendo, tem o último item, gente. Foi um kit com quatro pulseiras, que eu comprei na Shopping também. Não é de prata, é daquelas bem... Vocês já imaginam. Mas eu comprei pra fazer uma graça, né? E eu também pretendo não ficar usando. Eu vou usar só quando eu quiser, assim, fazer um charme. E depois logo eu tiro pra não ficar preto. E também vou tentar colocar, passar a base de unha, porque as pessoas falam que isso faz não ficar preto tão rápido, né? Mas é muito fofo, gente. Veio primeiro esse aqui, ó. Olha que coisa linda. É em dourado. Não sei se vai aparecer aí, mas tá escrito Love. Uma graça esse de nozinho. Pode usar junto, separado, ó. É um nozinho. Tudo assim de encaixar. Quarta pulseirinha é de corrente, olha. É uma corrente bem grande, assim. Dá pra você regular certinho. E é um desenho de um cacto. Muito fofinho. Então dá pra usar junto, separado. Esse kit com quatro pulseiras foi R$6,90. Então é isso de compras na China, no Shopping, no AliExpress. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa bastante like. Comenta aqui embaixo, que daí quando chegar mais coisas eu faço mais vídeo. Eu tô super empolgada, gente. Eu gostei muito desse site Shopping. Sempre tem promoção. Tô sempre de olho. Tem bastante coisinha legal. Tem bastante coisinha de papelaria, que eu amo. Deem uma olhadinha no site, que eu acho que vocês vão gostar. Se inscreve no canal, se não me engano tá inscrito. Deixa meu like. Um beijo e até a próxima. Tchau!